A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra, quero te ver pelada Despertar o seu lado safada, deixar você morada, só não ficar sem graça Bem, se tu quer perder, tem que me acompanhar Que minha vida é corrida e eu não posso te esperar Marca presença na goma, antes eu ir viajar Que eu não sei se eu volto, nem vou querer te trombar Larga esse celular e brinca na minha cama, faz coisa linda Vem com as duas amiga, ainda é palhaçada E são bem-vindos, traz minhas preferidas Tem farra e tem bebida, eu sei o que tu precisa, bebê Trás, dois, bebida Te salto alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jó, da África na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra, quero te ver pelada Despertar o seu lado safada, deixar você morada, só não ficar sem graça Michele Andrade Michele Andrade Michele Andrade Segure Ei Tá guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meu filho se pega um tiro na testa Ele se deve, ele me, ele te Dois, dois Sempre que quiser ficar comigo, é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo, é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada M10 Produções Beijo meu amigo Olha, eu gosto quando cê me olha, cê é bom demais Me filma, eu tô virando insta, do seu cinema particular Cê é bom demais A lua, desaparece, eu quero mais baby Sem faixa é só luz natural baby O sol da terra é surreal baby, surreal E sempre que quiser ficar comigo, é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Uhul, vai Me dando sarrada Michelle Andrade Michelle Andrade Me dando sarrada Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade Ei Quer ser minha triste, minha dama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho O uísque, o gelo, o local ainda me manda Beijo Desce o cana, susque, congelo de cor Foto pro insta Só pra espantar, invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tamo com tom Fundo dentro da nave com cinco bandidas E dentro da relux Ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando e ela roçando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da relux Ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando e ela roçando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da relux Michele Andrade, Michele Andrade Segure Quer ser minha triste, minha dama de vermelho Passar na frente do bonde, jogando o cabelo No Insta manda foto, na frente do espelho Os que gelo, localina, me mandando beijo Desce em bucanas, os que congelam de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores rongar, já que nós tamo com dor Fundo em trunaná, me conche com bandida, só pra tacar E dentro da Relux, ela movimenta no beat do Tux Tux Vitro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Relux Ela movimenta no beat do Tux Tux E vitro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Bora Rafa, Rafael São Beto O cheiro Michelle Andrade Michelle Andrade Pra cima, pra cima Michelle Andrade Michelle Andrade Eu de lombro emoções da IP Music Liga o paixão do celular que a farra vai começar Copo pra cima, bora virotar Dá um gritinho aí, quem vai até amanhecer Com a dona da farra batando pra moer Liga o paixão do celular que a farra vai começar Copo pra cima, bora virotar Dá um gritinho aí, quem vai até amanhecer Com a dona da farra batando pra moer Joga o copinho lá no céu Joga o copinho lá no céu Joga a mãozinha lá no céu Michelle Andrade É a dona da farra, é a dona da farra É a dona da farra, é a dona da farra Venha, 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 venha Bora Renda, bora Renda, bora Lóbrega Luiz Augusto A Mauri, bora centro, vamos Liga o flash do celular que a farra vai começar Copo pra cima, bora virotar Dá um gritinho aí, quem vai até amanhecer Com a dona da farra batando pra moer Liga o flash do celular que a farra vai começar Copo pra cima, bora virotar Dá um gritinho aí, quem vai até amanhecer Com a dona da farra batando pra moer Michelle Andrade É a dona da farra, é a dona da farra Bora Rodrigo Serato, meu parceiro O cheiro vem grandão Rafael Catita, Rafael Catita Segura Michelle Andrade Michelle Andrade Vai Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida Encosta meu, dá o cheiro meu Como é bom te ver Oh menina linda do meu coração Como é bom sonhar Com tudo pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida Encosta meu, dá o cheiro meu Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida Encosta meu, dá o cheiro meu Michelle Andrade Michelle Andrade Alegria Alegria, alegria Pra cima, pra cima Era um zão Cê veio em gelada Solzão Isso que é bom Como é bom te ver Oh menina linda do meu coração Como é bom sonhar Com tudo pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Que eu te fiz Numa frase que dizia assim Bora Rodrigo, Rodrigo Senador Bora Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida Encosta meu, dá o cheiro meu Encosta meu, dá o cheiro meu Teu corpo no meu corpo deixa doida Encosta meu, dá o cheiro meu Tiago LX Tiago LX Bora o Rias, bora o Maldo Michelle Andrade Michelle Andrade Vem, 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 vem Segure Oh, oh, oh Essa música aqui É a música do verão de nossas vidas O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero, vou continuar te amando E não tô nem aí pro que os outros vão dizer Chega aqui com o Chicabana Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim E o nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer E não importa o que vão dizer Eu quero só você Pode ter certeza de estarem sempre do seu lado Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado Você é minha vida, do início ao fim E é tudo pra mim E o nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Do um bingo até a boca Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Michele Andrade Bora pro não do Recife Vai! Eu vou puxar esse gatinho Pra ele me comer de novo Quero ver se ele consegue Lamber o meu corpo todo Eu gostei da brincadeira Eu já me melei todinha Esperando esse gatinho Fazer o que? Me dá outra lambe dia Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Michele Andrade, vai, Michele Andrade, pra cima Venha, 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 M10 Produções Michele Andrade dando um murro grande no seu coração Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora, vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda, não vale surtar Aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estrago e tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-belo, atual idiota Não tem volta, eu sou o ex-belo, atual idiota Pra cima, Michele Andrade Uhul, uhul Uhul, uhul Corrida, promosões, vai ali vão, promoções Estamos juntos Segure Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora, vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estrago em tudo, por boiça e meia Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-belo, atual idiota Não tem volta, eu sou o ex-belo, atual idiota Michele Andrade Você quer acender o seu verão? Olha já sei namorar, já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair, não tenho paciência pra televisão Eu não sou adiência pra solidão Olha não sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Michele Andrade Bora Bet, bora Bet Olha já sei namorar, já sei chutar a bola agora Só me falta ganhar, não tenho juiz Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou adiência pra solidão Olha não sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Eu tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como se quer Tô te querendo como se quer Bora, Bete! Bora, Bete! Tô chegando ainda em Manaus, Rio no Norte Vamos pra cima! Cheira bem grandão, meu amor! Michelle Andrade na voz Essa música aqui é massa demais Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus na escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Vou ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida ela sonha Joga o bracinho lá no céu Só que tá feliz e canta E eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade Bora, Bruno Rego! É que eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Não para na motora Segue o trio, segue Dirige o meu carro E toma o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o quê? Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bora, Mauri! Prepara a dose aí pra cantora, Mauri! Hoje ela tá querendo Michele Andrade Michele Andrade Viu? Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Balança Mudo uma planta de lugar Só em minha pra fazer um swing desse, viu? Dirige o meu carro E toma o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Bora, Renan! Bora, Renan! Nóbrega! Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi Quem sabe ainda sou uma garotinha Uh! Ha! Olha o burro grande no teu coração Michelle Andrade Você já foi de azedo Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se encontrou com contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Michelle Andrade Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela se encontrou com contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Michelle Andrade Essa aqui é algo grande No teu coração Segure 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 Uhul Bora Mauri Mauri da lua Eu sei que ele gosta dessa aqui Ha 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 Que tu gosta, né? Que tu gosta Não te louca a porções E quando te der um sorriso Tu me der um beijo E vai vir a tua cabeça Vai perder o medo E tá com medo de amar, é E tá com medo do amor E aí E deixa a página virar, é E deixa o coração e voce abrir Tudo em você é lindo Queima de desejo E tá com medo de amar, é E tá com medo do amor, é E aí E deixa a página virar, é E deixa o coração e voce abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolar o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolar o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez No Paraná, no Paraná Amiga, eu te pergunto Como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Ah, como uma louca, louca, louca Comentam que você não dá-me mais direito Que tudo é por causa daquele sujeito Mas só tem uma amiga que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu és linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Ah, oh, oh Oh, oh lucas de um Aham, oh oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o teu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Vocalize promoções, bora Thiago Michel Andrade, bora, bora, paredão das primas Pra cima, pra cima, meu filho, pra cima Galequina se encomenda, cadê tu? Vou pagar promessa de joelhos, só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua, eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração, bater o pé Pra não morrer de paixão, não quero mais Esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus, ponto final Não vou mais chorar, como chorei E nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar, como chorei E nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Michel Andrade, Michel Andrade Pra cima Bora, Luiz Augusto O cheiro Vé Vou pagar promessa de joelhos, só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua, eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração, bater o pé Pra não morrer de paixão, não quero mais Esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus, ponto final Não vou mais chorar, como chorei E nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar, como chorei E nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, temos o mesmo DVD Então vem pra cá, não vem aqui naturalmente E bota a mãozinha na parede que eu te deixo E pede com maldade, toma pó E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E pede com maldade, toma pó Que tu vai tomar e sem parar E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Uhul! Bora, paredeão das primas! Meu Bruno do Recife! Vai! Michelle Andrade, Michelle Andrade Segure! É, é, eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, temos o mesmo DVD Então vem pra cá, não vem aqui naturalmente E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Pede com maldade, toma pó E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Que ela não vem aqui para Eu me fico ali no Rio de Janeiro Eu me fico ali no Rio de Janeiro , eu me fico ali no Rio de Janeiro Que aiahn! youraah! amplified and timado na parede que eu te deixo forte e tem muita pausa Que ai numerosos? A CIDADE NO BRASIL 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 VEM NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUART GELADO FOGO NA BOMBA FUMAÇA E UM VENTO DE FRENTE LÁ POR CIMA POR BAIXO COM AMOR E COM CARINHO FAZ UM FUQUI FUQUI SENTANDO DE QUATRO VEM NO CHUPE CHUPE BABADEE MOLHADO JOGA DE LÁGINHO QUE EU VÃO ENCAIXANDO CARA DE SAFADA VAI MOVIMENTANDO FAZ UM FUQUI FUQUI SENTANDO DE QUATRO VEM NO CHUPE CHUPE BABADEE MOLHADO JOGA DE LÁGINHO QUE EU VÃO ENCAIXANDO CARA DE SAFADA VAI MOVIMENTANDO FAZ UM FUQUI FUQUI MICHELIN ANDRAD VOCÊS ESTÃO PRONTOS PRA BABANÇAR HA HA CHEGUEI VIL MICHELIN ANDRAD MICHELIN ANDRAD MICHELIN ANDRAD SEGURE FOC E CHEIRO DE PERFUME VÃO VEM TALA GANIOLA CHEIRO DE MAROLA BOA TALA GANIOLA VARIAS MALANDRAS JOGANDO TALA GANIOLA OS AMIGO FATURANDO TALA GANIOLA VEM SENTANDO E REBOLA VEM TALA GANIOLA TALA GANIOLA SENTANDO SENTANDO E REBOLA VEM TALA GANIOLA TALA GANIOLA TALA GANIOLA SENTANDO SENTANDO E REBOLA Foi aqui que pediram Palmoso MICHELIN ANDRAD E BEBEAU E deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Vem com a Michelle, hoje é farra e putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Pega, subindo, pega, subindo Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 segure, segure Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 em nome de Lua, promoções Life Music Michelle Andrade, Michelle Andrade Que isso? Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal E passar o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Bota na pegada, na pressão Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comanda a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a lógica Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que ninguém faria Por causa da hipocrisia Não teria histórias pra contar Quando eu te vi já tava bem louca Pra te arranhar faltava bem pouco Já docinho, whisky e águas de coco Uma porção de êxtase pro seu corpo Michelle Andrade Michelle Andrade Pega subindo, Modora Pega subindo Em nome de Lua, promoções Aip Music E tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comanda a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a lógica Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que ninguém faria Por causa da hipocrisia Eu não teria histórias pra contar Quando eu te vi já tava bem louca Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, whisky e água de coco Uma porção de êxtase pro seu corpo Se tu quer sair e tomar café Você já sabe qual é A gente joga pra trás E pode ser Michelle Andrade Passei de nave, ela me viu Na rua d'água, cortando fuzil De mama me veio, um pouco de sete Me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima e na sequência toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na sequência toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na sequência toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai! Tipo Hollywood Pra cima Michelle Andrade Michelle Andrade Só passando o som, chama minhas abumbinhas, abumbinha Chama, vai, vai, vai Hum, bom, pacu, pacu, bom, bom, pacu, pacu Olha o groove da M.A. Meus menininho no groove Cadê minha sanfoninha, Flavinho? Vem chegando Minha sanfoninha vem chegando, vem chegando Ah, aí eu gosto Bota na pegada, na pressão Fui! Te chamem pra vir pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo, mando hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Travado pro chute, só tem menino selvagem De fora e forte sem massagem Foda aqueles que acham que nós não tem piedade Te chamem pra vir pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo, mando hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô na tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós bota quando fica escuro Fode, foge, foge, coloca, coloca tudo Hoje eu tô na tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós bota quando fica escuro Fode, foge, foge, coloca, coloca tudo